Fala impressionadores, mais uma aula de Power BI e nessa aula eu vou te mostrar 5 dicas de sites que podem elevar os seus dashboards para o próximo nível. Então para a gente começar, não esquece que aqui na descrição do vídeo sempre deixo os links aqui do material da aula para você conseguir baixar e também testar e praticar tudo isso que a gente vai fazer aqui agora, que a gente vai te mostrar. E também não esquece que aqui na descrição do vídeo sempre tem o link de um mini curso gratuito de Power BI para depois dessa aula você continuar praticando ainda mais. Então, sem mais delongas, bora para o vídeo de hoje. Bom, então eu separei 5 dicas de sites que podem te ajudar com detalhes diferentes aqui do seu dashboard. Então, vamos lá. Eu deixei, que nem eu falei, a lista aqui na descrição do vídeo, o material aqui para você conseguir baixar certinho. O primeiro deles é o storieset.com. O que é o site storieset? Basicamente o site storieset é para você conseguir baixar ilustrações para usar nos seus dashboards. Essas ilustrações você pode usar dentro do dashboard, se ficar legal ali em algum pedaço, ou principalmente numa capa ali do seu dashboard. Então eu vou te mostrar um exemplo ali. Então, por exemplo, aqui eu posso pesquisar por sales, se for um dashboard de vendas. Ele vai te dar várias ilustrações que você pode baixar, você pode configurar, mexer nas cores e assim por diante. Então, posso pegar aqui ilustrações de sales, posso pegar ilustrações de, ah, vou fazer um dashboard de marketing. Então você pesquisa aqui por marketing e aí você consegue puxar para colocar lá no seu dashboard. Por exemplo, esse dashboard aqui, ele tem um ícone ali para falar de relatório, de vendas e assim por diante. E tem uns outros que eu já fiz, por exemplo, deixa eu puxar aqui até para te mostrar. Tem algum de produção aqui, se não me engano, nessa listinha aqui, ó, de produção. Esse aqui, tá vendo? De produção. Então eu puxei ali em inglês, manufacture, coloquei aqui e puxei a ilustração e fica muito mais, fica muito mais vivo aqui o dashboard, a capa. Fica bem legal para você incluir aí nos seus dashboards. Então, o primeiro site é o storieset.com. O segundo, que pode ser um clássico, que acho que não tem nenhum dashboard que eu faça sem usar ele, que é o flattive.com, para você conseguir pegar ícones. Então, cara, se você olhar, a grande maioria dos dashboards, inclusive as capas que não tem, os backgrounds que não tem ícones, provavelmente nem fui eu que fiz, foram pessoas aqui, às vezes do meu time, que não usam tanto quanto eu assim. Mas, cara, se você for olhar os backgrounds que eu fiz, olha só esses dashboards aqui, tudo com ícone, isso aqui é o background, né? Mas o dashboard em si, por exemplo, esse dashboard de produção cheio de ícone, porque cada ícone vai remeter a uma informação ali para deixar mais visual, mais intuitivo e mais profissional ali o nosso dashboard. Então, quantidade produzida, coloquei o ícone de uma máquina produzindo uma peça. Quantidade teórica, coloquei aqui também o ícone. Quantidade rejeitada, o ícone de uma caixa quebrada. Total de horas, coloquei uma pulheta e assim por diante. Então, sempre uso o Flat Icon. Então, por exemplo, ah, eu vou... um dashboard de vendas, vou falar de receita, então vou colocar revenue aqui em inglês. E olha só a quantidade de ícones que ele vai trazer. E se você fizer um login gratuito, você pode clicar aqui, pedir para editar o ícone, trocar a cor dele e assim por diante. Então, tem esse site aqui do Flat Icon. E além do Flat Icon, tem, por exemplo, esse Icons 8. Então, se você jogar aqui Icons8.com, ele também vai te dar várias opções. Então, por exemplo, vou jogar aqui, isso lá, Marketing. E aí você vai pesquisar por Marketing. Ele vai te dar vários e vários ícones para você conseguir usar. E às vezes é legal você ter ideias diferentes de sites, justamente porque às vezes os estilos dos ícones acabam sendo um pouquinho diferentes. Então, aqui tem uns ícones que às vezes podem ter parecidos lá no Flat Icon, só que às vezes aqui tem uns ícones que podem não ter lá e vice-versa. Então, Flat Icon e Icons8, Icons8, muito bons os dois sites aqui para puxar ícones. E, cara, de novo, todos os meus dashboards aqui você vai ver ícones. Então, é ícone para todo lado. Esse dashboard aqui, deixa eu ver um outro. Esse de compras aqui, coloquei vários ícones também. O que mais, ó? Esse aqui de fluxo de caixa, tem todos os íconezinhos aqui do lado. Esse aqui que era o de projetos. Esse aqui que é outra versão do de projetos também. Cara, sempre vou colocando ícones para fazer alusão ali à informação que eu estou querendo passar. Então, muito bom também para você incluir. Beleza. O terceiro site é o site colorx.com. O site colorx.com vai ser muito bom para você conseguir encontrar cores. Então, por exemplo, putz, eu não tenho criatividade nenhuma para usar cores e tal, não sei o que. Cara, fica tranquilo. Então, aqui, ó, você pode ver no site colorx.com e aí vai ter essa parte de paletas de cores que você vê em paletas populares. E clicando aqui em paletas populares, ele vai te dar várias opções e sugestões que você pode usar. Inclusive, algumas vão ter sentido para um dashboard, outras não. Então, sei lá, umas cores pastel aqui ou cores retrô, não sei. Talvez não faça sentido. Sei lá, cores da Grifinória, talvez não faça muito sentido. Não sei se você teria que fazer um dashboard do Harry Potter, mas tem esse aqui, ó, por exemplo. Então, esse azul turquesa, esse azul um pouquinho, é... Esse azul um pouquinho mais refinado. E aí você pode clicar aqui nessas paletas. E aí, cada uma das paletas vão ter várias cores, né? Vai ter várias cores. E cada cor, ele te dá o código daquela cor. Então, por exemplo, essa cor azul mais escuro é esse código aqui. Essa cor azul um pouquinho menos escura é esse código aqui. E aí, o que você consegue fazer com essas cores? Vou até te dar um exemplo aqui, num dashboard. Você consegue copiar esses códigos das cores e você consegue colar dentro de algum gráfico que você quiser usar. Então, por exemplo, tem um gráfico no Power BI, gostei dessa cor. O que você pode fazer? Você vai lá no site ColorX, copia aquele código que eu acabei de te mostrar e você pode colar aquele código aqui dentro. Então, por exemplo, eu poderia vir aqui... Porque aí, nesse dashboard, obviamente, não vai encaixar aquela cor azul. Mas o que você poderia fazer? Você vir aqui... Ah, quer vir nesse gráfico e colocar aquele azul. Então, eu vou vir aqui na parte de formatação do gráfico, depois de ter clicado nele. Cores. E aqui, ó, na cor, eu vou clicar em mais cores e aqui é só você jogar o código daquela cor. Então, quer ver, ó? Vou jogar o código daquela cor azul. Claro que não vai ficar bonito naquele dashboard que tá meio verde e tudo mais. Mas, só a título de exemplo. Ctrl-C. Vou jogar aqui no dashboard. Vou dar um Ctrl-V. E repara como ele fica com aquela cor. E aí, de novo, aqui não tem sentido nesse dashboard especificamente, mas é mais pra você pegar a ideia. E o legal do ColorX é que, na verdade, a gente usa ele pra duas coisas. Primeiro, pra encontrar cores. E segundo, pra você conseguir pegar variações da mesma cor. Como assim, variações da mesma cor? Se liga só. Olha só como é que eu fiz esse gráfico aqui de rosca que diz a quantidade de funcionários que a gente tem na empresa por gênero. Então, quantidade de funcionários de gênero masculino, quantidade de funcionários de gênero feminino. A cor padrão que eu tava usando nos gráficos todos é essa cor azul aqui. Essa cor azul não. Essa cor meio verde amarelado, enfim. Essa cor meio verde limão. Só que quando eu uso o gráfico de rosca, por exemplo, o que eu gosto de fazer? Eu gosto de tentar manter mais ou menos o mesmo tom de cores, né? Então tá tudo verde aqui, tudo esse verde limão. Só que eu gosto, quando tem várias fatias, que nem é o caso aqui, eu tenho a fatia do masculino e a fatia do feminino. Eu gosto de pegar a mesma cor, só que com intensidade, com tonalidade diferente. Como assim? Se liga só no que eu fiz nesse gráfico especificamente. Eu vim aqui, ó, nas fatias, peguei qual era a cor principal do dashboard. Porque eu não sei como é que ele tava antes. O dashboard podia estar com essas cores aleatórias aqui. Então imagina que tivesse com essas cores aleatórias aqui. Show. Dashboard, esse gráfico de rosca por padrão tava assim. O que eu fiz? Eu coloquei uma das fatias com a cor principal que tá sendo usada. Por exemplo, esse verde limão. Por exemplo, não, né? Esse verde limão. Então posso vir aqui nesse outro gráfico até copiar a cor dele. Cores, vou vir aqui, ó, em mais cores, CTRL C, pra copiar o código verde limão desse gráfico de funil aqui. Agora eu vou lá no gráfico de rosca, na cor do masculino, vou colocar mais cores, CTRL V. Beleza, coloquei a cor principal. Só que agora eu não vou chegar aqui no feminino, primeiro, não vou chegar aqui no feminino e tentar chutar alguma cor aqui. Olha, essa nem ficou tão ruim não. Essa ficou até bem legal. Mas, sei lá, no geral, se você tentar ficar chutando um monte de cores, você mais vai ter trabalho e vai ficar um negócio ruim do que qualquer outra coisa. Então, o que eu gosto de fazer? Vir aqui no site ColorX e lembra o que eu fiz? Eu copiei a cor daquele... o código daquela cor verde limão. Então agora eu posso colar aqui na barra de pesquisa e dar um Enter. O que ele vai fazer quando eu colo? Quando eu pesquiso por uma cor aqui no ColorX? Ele basicamente abre uma página específica daquela cor e se você descer... Nossa, quanta propaganda tem nesse site. E aí você pode descer essa página e ele vai te dar variações dessa mesma cor para mais escuro e variações dessa mesma cor aqui para o mais claro. Então, por exemplo, esse primeiro código aqui é a cor que a gente já tem. Beleza. E aí o que eu posso fazer? Posso pegar uma cor mais clara para o feminino, por exemplo. Então deixa eu pegar essa cor aqui, um pouquinho mais clara, Ctrl-C. Vou lá no feminino, mais cores, Ctrl-V. Posso até pegar um pouquinho mais claro, que essa aqui ficou até um pouquinho parecida demais. Eu quero diferenciar bem essas duas cores. Então, vou lá na cor seguinte, Ctrl-V aqui. Deixa eu ver se foi certinho. Ctrl-V. Acho que ele não está copiando todo o código aqui. Deixa eu ver se... Ó, faltou E6F5C4. Está faltando o 4 ali no final. Show. E olha só, fica uma cor que obrigatoriamente combina, porque é, digamos assim, a mesma cor, só que em uma tonalidade diferente. Então, eu uso ColorX, tanto para descobrir cores novas, quanto para conseguir pegar a mesma variação daquela cor, uma variação diferente daquela cor no caso. Show? Então, ColorX, cara, eu sempre, sempre, sempre uso nos projetos. E aí, falando em cores, cara, um outro site que eu uso muito e também praticamente sempre uso é o MyColor.Space. O que é o MyColor.Space? Ele também serve para você conseguir encontrar cores ali similares, né, que combinem. Só que diferente do ColorX, que ele pega uma variação da mesma cor, o Color, o MyColor.Space, você vai colar o código de uma cor, ele vai te sugerir cores diferentes daquela cor original que você colocou aqui, só que que combinem. Então, por exemplo, deixa eu te mostrar o caso desse dashboard aqui. Então, esse dashboard de produção, originalmente, como é que ele estava? Ele estava tudo com a mesma formatação, com as mesmas cores. Então, deixa eu até deixar com a mesma formatação, que era essa formatação azul escura aqui, ó. Então, eu vou clicar nesse primeiro gráfico, vou usar o pincel de formatação para colar essa mesma formatação nos gráficos seguintes, que é como estava esse dashboard originalmente. E está tudo bem, não tem nada de errado com esse dashboard desse jeito. Só que ele acaba ficando um tom meio monocromático, né, então ele fica meio sem graça, ele fica meio sem vida. Então, o que eu pensei? Falei, bom, eu posso, ao invés de colocar tudo da mesma cor, que fica esse azul muito, sei lá, muito para baixo aqui, eu poderia virar e colocar variações dessas outras cores, porque aí assim a gente consegue deixar o dashboard com uma cara um pouquinho mais viva, digamos assim. Então, um pouquinho mais, não necessariamente profissional, mas uma cara que destaque mais o dashboard, destaque mais as informações. Então, vou vir aqui nesse primeiro gráfico, por exemplo, na verdade eu posso vir em qualquer um, porque eu só quero pegar o código dessa cor azul que está sendo usada, que é o azul bem escudo. Então, eu vou vir aqui na parte de formatação, cores, e eu vou copiar a cor de preenchimento, ó, mais cores, Ctrl C. O que eu vou fazer agora com isso? Eu vou lá no MyColor.Space, eu vou colar o código dessa cor e vou clicar aqui em Generate e gerar. O que ele vai fazer? Ele vai pegar a cor que eu falei e ele vai pegar sugestões de outras cores que combinem. Então, repara que aqui ele está jogando um pouquinho mais para o verde e depois ele vai deixando mais para o amarelo. Aqui embaixo ele está jogando um pouquinho mais para o rosto. E aqui ele vai tendo outras paletas um pouco mais aleatórias. Mas essas primeiras aqui são mais de gradiente que ele vai variando ali para uma cor. Então, por exemplo, eu acho que pensando nessas duas combinações, eu acho que talvez essa do verde combine um pouquinho mais com o dashboard talvez do que esse roxo. Então, esse primeiro gráfico, essa primeira cor na verdade, eu posso deixar ali no primeiro gráfico que a gente tem, que é esse primeiro. A segunda cor que está lá no MyColor.Space, posso jogar para o segundo gráfico. É isso que eu vou fazer. Então, eu vou copiar o segundo código, Ctrl-C, vou vir aqui na cor do segundo gráfico, cor de preenchimento, Ctrl-V. Já ficou ali com a outra cor. Vou no terceiro gráfico, vou pegar a terceira cor, Ctrl-C, vou jogar aqui na cor de preenchimento, Ctrl-V. Vou fazer a mesma coisa para o último gráfico aqui. Vou pegar a quarta cor, vou colocar no quarto gráfico, nas cores de preenchimento. E eu não sei que legal que fica. São cores que obrigatoriamente combinam entre si, porque a gente puxou lá do site, então a gente não inventou do além. Quando você tentar pegar cores manualmente aqui, muito provavelmente vai dar errado. Então, são cores que combinam entre si e que deixam o seu dashboard com uma cara muito mais viva, com uma cara muito mais interessante aqui no seu relatório. Show? Então, esse aqui é o MyColor.Space, uso demais, demais, demais. E o quinto, para fechar com chave de ouro, é um dos, cara, assim, pontapé inicial para você criar o design de um dashboard. Cara, você precisa ter inspiração. E para você ter inspiração, nada melhor do que você conseguir puxar exemplos de dashboards. Então, vou jogar aqui esse site, que é o dribble.com, com três letras B. E aí você vai jogar aqui, vai pesquisar por dashboard. E pesquisando por dashboard, cara, olha só a quantidade de exemplos de dashboards que ele vai ter aqui. Vou abrir alguns exemplos, só para a gente ter. E aí você pode usar esse site aqui, que é o dribble.com. E até para aproveitar para te dar uma outra dica de site junto, que essa com certeza você já ouviu falar, ou já usou, que é o Pinterest. Então, o Pinterest também. Você pode jogar aqui, ó, dashboard. E aí você jogando o dashboard, o que vai acontecer? Ele vai te dar várias sugestões de relatórios para você poder se inspirar. Então, eu vou abrir aqui alguns exemplos, olha só. Vou abrir aqui alguns exemplos. Ó, agora sim. Anúncio da hashtag. Se for para aparecer anúncio, que apareça anúncio da hashtag. Show de bola. Então, olha só. Alguns exemplos de dashboard. Esse aqui está meio pequenininho. Mas, ó, esse aqui, que já dá para você se inspirar em algumas cores, dá para você se inspirar em alguns ícones e formatos e assim por diante. Deixa eu pegar alguns outros exemplos aqui do próprio Pinterest também. Vou pegar esse do Dribbble. Ele até puxa do outro site. Ele até puxa do Dribbble. Esse outro aqui com uns tons mais vermelhos e azuis. Show. Esse outro aqui. Esse aqui também. Então, olha só. Alguns exemplos. Então, esses dashboards não necessariamente, e muito nem provavelmente não foram feitos no dashboard, né? Só que você consegue pegar isso aqui e usar de inspiração para criar os seus designs, para criar os ícones, para você conseguir pegar a ideia aqui do menu lateral, por exemplo, das cores e assim por diante. Então, olha só a quantidade de opções que você tem. Inclusive, toda vez que eu olho aqui, me dá vontade de fazer um dashboard novo. Esse aqui, lembra que eu falei que você podia botar ilustrações dentro do seu dashboard? Então, aqui, por exemplo, aqui você tem um exemplo de uma ilustração que foi colocada dentro do seu relatório, que dá para ser também. Não só na capa, mas aqui no relatório, assim como a gente viu, para puxar lá do site do storieset.com. Inclusive, a título de informação, teve um dashboard que a gente já fez aqui, que é esse dashboard de vendas, fictício, que foi justamente puxando de inspirações que vieram lá do Dribble, lá do Pinterest. Então, a gente viu esses ícones, essas cores especificamente, essas sombras coloridas em volta aqui dos cartões. Está vendo que aqui do lado tem esses sombreados, esse sombreado azul, esse sombreado amarelo, esse sombreado rosinha, esse roxo, assim por diante. A gente puxou essa ideia lá do próprio Dribble e do Pinterest, o que leva a gente, inclusive, para uma dica bônus. E a dica bônus é o seguinte, você pode perguntar assim, tá, Alon, beleza, curti muito essa parte de conseguir ter outros, ter sites aqui para buscar inspirações de dashboard, para eu conseguir olhar, entender, putz, cores de gráficos e ícones e menus e assim por diante. Tá, beleza. Mas como é que eu replico isso? Primeiro, obviamente, para replicar, você vai ter que usar alguma ferramenta tipo PowerPoint, para colocar, por exemplo, os ícones que tem aqui no menu, os textos e assim por diante, os gráficos que você vai fazer no Power BI. Só que a questão que fica é, beleza, Alon, só gostei dessa cor aqui, putz, gostei dessa cor verde-limão, quero usar no meu dashboard. Assim como, para fazer aquele dashboard de RH, eu tinha visto essa inspiração aqui em termos de cores. Então eu falei, pô, legal esse verde-limão aqui e tal. Como é que você faz para copiar ou para descobrir uma cor para você conseguir reaproveitá-la no seu dashboard? Então, essa funcionalidade para você conseguir descobrir exatamente qual é a cor de algum objeto aqui no seu computador, que é a dica bônus, que é o Instant Eyedropper. O que é o Instant Eyedropper.com? Basicamente é um site, é uma ferramenta, na verdade, que você baixa nesse site, que se chama Instant Eyedropper, que é o conta-gotas, que nada mais é do que você apontar para um objeto e descobrir exatamente qual é a cor que está sendo utilizada ali. Então você vai vir nesse site aqui, Instant Eyedropper.com, vai clicar aqui no Download Instant Eyedropper, e ele vai baixar a ferramenta aqui no seu computador. Então, por exemplo, imagina que eu queira, putz, sei lá, gostei desse vermelho aqui, eu quero usar esse vermelho aqui nos meus gráficos. O que você vai fazer? No seu computador, depois de você instalar, já vai estar aqui, ó, Instant Eyedropper, e ele vai aparecer aqui no cantinho inferior. Vou até pedir para o pessoal da edição mostrar aqui, ó, que normalmente essa parte de baixo fica tapada. Então, pessoal da edição, se você puder, mostra aqui rapidinho essa parte aqui, ó, na setinha aqui para cima, e agora vai ter o Instant Eyedropper. Pronto, o pessoal da edição já pode voltar aqui a tapar a parte de baixo. Então você vai vir aqui nesse Instant Eyedropper, nesse íconezinho, e clicando nesse íconezinho, olha só, o seu mouse vira uma espécie de mira que você pode usar para apontar para onde você quiser. Então, por exemplo, eu quero copiar a cor vermelha desse botão aqui, ó. Então eu vou clicar, pum, copiei. Quando você clicou, você automaticamente copia. Então, por exemplo, no caso aqui, eu vou colar, vou dar um Ctrl V. Então esse aqui é o código da cor vermelha que vi na inspiração. E o que você pode fazer com isso? Você pode vir aqui, e você pode usar essa cor em algum lugar. Então eu vou usar só título de exemplo. Aqui talvez não combine logo de cara, porque, enfim, a gente normalmente quando pega uma inspiração, a gente vai montar já pensando nela do zero. Mas, por exemplo, imagina que eu queira tacar aquela cor vermelha nesse primeiro gráfico aqui. Posso vir aqui na parte de formatação, cores, cor de preenchimento, e eu vou dar um Ctrl V, porque quando eu cliquei naquela cor, eu já copiei. E ele já bota exatamente igual. E você pode fazer a mesma coisa lá no seu PowerPoint. Então, por exemplo, eu quero criar um botão e eu quero que esse botão tenha exatamente essa cor. Show de bola. Então você vai lá no seu PowerPoint, deixa eu pegar aqui algum lugar que tenha um botão, por exemplo. Deixa eu ver onde tem um botão. Deve ter um botão aqui. Sei lá, só título de exemplo também. Eu quero que o fundo desse botão aqui de ir para o dashboard tenha aquela cor vermelha ali. Então eu vou vir aqui, em forma de formato, preenchimento, mais cores de preenchimento, vou colocar o código daquela cor e vou dar um OK. Então repara que ele já vem exatamente com aquela cor. E aí, enfim, você pode montar a sua capa inteira para ficar aqui parecida com esse dashboard. Então você pode copiar a cor do fundo, que é esse cinza aqui. Você pode copiar a cor do fundo do menu, a cor do fundo do dashboard, a cor do fundo dessa parte dos cartões. Você pode, inclusive, copiar essa ideia de ter algumas informações centralizadas dentro de um retângulo ali para ficar bem destacado nos seus dados ali no seu dashboard. Então, cara, essas cinco dicas de sites vão te ajudar muito nos seus dashboards. Então, Story Set para ilustrações, Flat Icon para ícones, Color X para descobrir cores e procurar outra variação da mesma cor, MyCower.Space para pegar cores que combinem entre si, para você pegar outras cores diferentes que combinem com a cor que você tem, e o Dribbble.com para você conseguir buscar inspirações, assim como no Pinterest. E, opa, voltando aqui, a dica bônus ali do Instant Eye Dropper para você conseguir descobrir a cor de qualquer objeto dentro do seu computador para você conseguir reaproveitar ela no seu plano de fundo, no seu dashboard e assim por diante. Então, eu espero que você tenha gostado dessas dicas. Se você gostou, não esquece de sentar o dedo aqui no like porque assim você me ajuda a fazer esse conteúdo chegar em mais pessoas e se esse conteúdo te ajudou provavelmente vai ajudar mais pessoas também. Então, você me ajuda a fazer esse conteúdo chegar em mais gente e ajudar, consequentemente, mais pessoas. não esquece que aqui na descrição do vídeo eu sempre deixo o link de um mini curso gratuito de Power BI para você continuar praticando aqui depois dessa aula com material para você conseguir baixar. Então, não deixe aqui de clicar, acessar o mini curso gratuito, deixa o like e a gente se vê na próxima aula. e aí e aí Obrigado.